E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guini, que sejam bem-vindos ao canal, estamos aqui de volta com Soma. Eu gostaria de mandar um agradecimento especial para MateiCobra e ReiPlayer. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Estamos agora dentro do covil dos Procs, se não me engano, que deu pra gente perceber que o Brandon não foi tão heróico como ele achou que foi, né? Os amigos deles acabou, como posso dizer, deu ruim. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal e não se esqueça de deixar um like e um comentário bacana. Vamos ao que interessa. Não, pra cá que eu não vou nem... Ih, esses negócios gostam de se manter. Essas portas de um meio... Um golzinho que está lá em cima, né? Uma pena. Por enquanto está tudo tranquilo, né? Aquele bicho está aqui em algum lugar. Ele está bem ali. Vou ficar quietinho aqui, esperar ele passar. Tomara que ele não me veja. Passa direto. Passa direto. Passa direto. Porque assim que eu abrir a porta, provavelmente a gente vai escutar. Acho que ele passa direto. Quantos estão ainda esses? Se a gente está insuportável, velho, aqui. Se a gente não tem ideia do quão... Ele está bem aqui, que eu estou escutando o gemido dele. Fecha aí. Torça para ele não entrar aqui. Não deu meu tempo. É que eu vou entrar logo aqui, antes que aquele bicho venha. Queria muito explorar, mas... Está complicado. É capaz dele entrar na sala. Vou esperar para ver se ele vai entrar. Se ele não entrar, eu vou aproveitar para me curar. Olha o barulho. Esse safado. É, melhor eu me mandar daqui. Não tem nada aqui, hein. Ah. Se comprocar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Onde é que ele vai? Para ele passar direto. Estou escutando o barulho dele. Não sei de onde que ele está vindo. Acho que ele está vindo justamente da porta. Isso. Vai direto. Olha só que safado. Ainda bem que eu não abri a porta. Se eu tivesse abrindo a porta, eu tinha me lascado. Olha que ela é recuperada. Praticamente impossível, né? É impossível enxergar alguma coisa. Entra aí, entra aí, entra aí. Espera, não está voltando para o mesmo lugar que eu vou ficar muito focado. Espero que eu esteja indo para a frente. Que droga, me assusta senão. Tem alguém aqui? Já vem ele. Isso daí só escuta. Isso, vai-te embora, carnês. Mãe de Deus, que coisa difícil, hein? Vai sim, bora. Já vai ele. Eu não sei para onde que eu vou, né? Puts, vou ter que ir justo para ir para onde ele está. Esperar ele passar aqui. Já vem ele. Ele vai passar aqui, ó. Eu acho que esse... Não, não... Não, não... Não, não... Tipo... Não tem problema de eu olhar para ele, né? Acho que esse... Parece que ele sempre faz a mesma rota. Vai... Vai... Ele está passando bem aqui. Vai embora. Vai embora. Cadê ele? Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou. Não se mexe. Me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Você não enxerga nada. E mais um amor, né? Essa partezinha tá bem chata. Eu tenho que ativar alguma coisa que tá por aqui, hein? Vai que ele vai me escutar agora. Calma. Vai-se embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-se embora. Vai-te embora. Acho que ele tá se afastando. Vai-te embora. Espera, calma. Vamos ver mais ou menos de onde aquele bicho vai vindo. Já vem aí. Que saco! Você não sabe de onde essa desgraça vai vindo, velho. Por isso que é o chato. O bichinho complicado, hein? Opa! Vai, vem aí. É que ele não faça esta rota. Tem que dar um jeito de chamar a atenção dele. Isso. Vamos ver se ele vem. O bicho vai vindo ou não vai vindo. Vamos ver se ele vem. Calma. Deixa eu virar pra lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Só se manda, só se manda Uh, pra onde agora? Tem que cair aqui na água Não, né? Pior que eu tinha que cair na água Não, não A gente vai ter que dar um jeito de se mandar daqui Não sei como Mas eles cobram Vamos ver Vamos ver o caminho aqui 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 O céu A gente desce aqui Já Já Vamos lá E daqui Vamos lá E aí Chamei aqui Ui Vamos embora, Simon Obrigado Obrigado Boa E agora Tinha bicho Tinha 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 Daba